Gato, mortal, ninja, mortal, velho. Quero só um duo, velho. É... Tomou no cunef, hein? Essa dupla... Essa dupla de DPS aí, velho. Caramba, mas bota um Genge aí, porra. Ah, vai tomar no cu. Bota aqui, vem um DPS aqui. Você quer que eu jogue de Genge? Não, não, não. Tô brincando. Bota uma sombra aí. Caramba, dois cavalos atirando de longe, velho. Precisa de um cara lá pra fazer a baguncinha nas minhas inimigas, né? Verdade, verdade. Meu, precisa de uma... de uma sense absurda de sombra. Não, ó. Precisa de um cara que joga de Genge ou de sombra e um cavalo de bolota, né? Pra nesse modo aqui, velho. Aí fechou, velho. Tem Faro. Boa. O Mois tá comigo. Tem Oriza, tá tranquilo. O Mois tá tomando dedada no cu, tapa na cara. A Mois tá um, Mois tá um. Mano. Ah... Tô de uma tiranga, tirando, velho. Esses caras estão do peixinho, velho. Tocou, preciso de vida. Ah, foi Joel, tá. Tá Faro aí. Pô, Joel não matou, velho. Faro a terrestre. Mata essa porra. Tá hackeada, tá hackeada. É, tem uma merce que me colocou dela, velho. Caramba, mãe, caiu o Red Bull e o Perfeu de DPS pra mim. Agora fodeu, velho. É, bota o soldado aí. Ah, louco. Zarya, velho. Não, velho. Sua idade é difícil. Toda noite, velho, velho. Mercy, mas me dá dano, velho. Toda vez, filha da puta, fica um tiro. Não consigo matá-lo. Zarya logo, logo vai o time. Nossa, Johnny. Essa daqui, os caras são bons, velho. Esse aqui já é. Cala a boca, calma. Não dá, cara. A Uriza é muito ruim, velho. Ela é perdidaço, velho. Não tem como matar essa porra aí, não, velho. Mata a tesoura aqui. Eu tô morrendo. A tesoura tá de ult, velho. Ó, a Uriza, velho. Tem uma puta atrás aí, velho. Pegar. Matei a para, matei a para. Ó, os dois de cima de mim. Nossa, o soldado não foi de cima de mim. Vai reviver, velho. Matei a zaga. Para, reviver, para, reviver. Para pro fundo. Boa. Matei. Só manter agora, velho. A Mercy, velho. A Mercy tá acertando todos os tiros em mim, velho. Meu, esses caras aí são prata, velho. Que isso, velho. Imagina o GM. Fica ligado naquela sojourner ali, velho. Nossa, que dano. Um tiro de novo. Mata com a Moise. Moise é a vagabunda ali. Para. Tem uma piranha atrás aqui. Dá um tiro pra caralho, velho. Nossa, que dano. Essas áreas, velho. Ai, um tiro, mano. Um tiro. Um tiro safara, mano. Que deu, velho. Para, tem em cima de você, Bird. Para, um tiro. Para, um tiro. Segura, segura. Segura aqui, um ponto que eu encontro. Mercy são feitos. Para, 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 para. Moise é um peido. Moise é um peido. Moise é um peido. Tô na fara, tô na fara. Matei a fara. Boa. A fara e a Moise ali, cara. Como é que eu segurei essa porra, velho? Meu, como que essa Mercy não moveu, velho? E você segurando essa merda ali. Cuidado que tem a Zara abufada ali com a Mercy. Não vai, não. Essa Oriza é muito ruim, cara. Aqui é vagabunda lá. Ela vai morrer. Para, deve estar de onde? Não, não fica todo mundo num cantinho, não. Calma, calma. Ela got solt. Ela got solt. A fara também para ir lá voltar. Não fica todo mundo num cantinho, não. A Marcia tá voando junto ali, velho. A gente sabe essa Mercy, velho. A Marcia vai morrer, meu. A Oriza, a Oriza, tá louco. Para, tá um. Não é possível, mano. Ela vai voltar. Ah, matou a Mercy, mano. É brincadeira isso, cara. Porra, mano. A Zara não morre, velho. A Zara não morre, velho. A Zara não morre, cara. Não vai tentar matar essa Zara, velho. É só matar a Farah, velho. Porra, mãe. Ah, quase que ela morreu, mano. Não precisa ficar saindo toda hora da gente, cara. Sai depois que a filha da puta morrer, velho. Porra. Vai pro ponto, vai pro ponto, vai pro ponto, vai pro ponto. Meu Deus, velho. Matei a Farah. A Mercy vai reviver. A Zara tankou tudo, ele pode reviver. A Mercy vai reviver. Se a nossa Mercy fosse um pouquinho melhor, velho. Isso aí. Quando um não faz alguma coisa muito bom, o outro é uma merda. Brincadeira, velho. Não sei se não vai adiantar, minha saurisa é muito ruim também, cara. Ela não atira na Farah, ela só vai com o chão pra cima da Zara que nem uma cavala. Se essa mãe ficasse um pouquinho comigo, mais comigo aqui, deixar essa Orisa morrer, pelo menos, tava bom. Meu nome é Orisa. Seria prudente lembrar disso. Deixa essa vagabunda aí, velho. Morrer em paz, velho. Não adianta pro ponto. Ela tá dando dano pra Orisa, cara. Para um de novo, para um de novo. Não, mano. É só dar dano pra gente, cara. Matei o seu join. Para um. Para um. Para um. Para um. Matei. Oi, campeiro. Matei. O Zara. Bora, caralho. É isso, velho. Fala, sonho. O seu join tá em cima, velho. Tem soldado em cima ali. Cara, dá dano. Larga essa Orisa. Caralho, ela não larga a Orisa, cara. Matei a pira aí. Boa. Tô na Mercy. Não, tô na FAT. Para, tá um. Para, tá um. Tô na Mercy, tô na Mercy. Matei, para. Matei Mercy. Tô na Piranha. Tem um Ido. Matei. Boa, caralho. Tomar no cu, porra. Caralho, essa Moise é muito burra, velho. Ela não larga. Ela não larga a Orisa. Meu, essa Orisa, cara. Ela não larga a Orisa. A Phara, tá um de novo. Greta. Tompeito. Bara pra todo mundo olhar pra Greta e esquecer da Phara, velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Uma Tracer vai atrás, só. Ixi, que é do ponto. Boa, esquecer do ponto. Estou protegendo aqui o ponto da Tracer. Vambora, caralho. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Apenas a mancha no Remellar cara. O cara trocou pro soldado agora. Fazer uma baguncinha nas linhas inimigas. As coisas eram muito mais fáciles quando eu roubava bancos com a gangue Deadlock. Bora, vambora. Não tem partida fácil pro Beerolayer. Apenas... Bora, foco. Ele vai continuar de faro agora? Essa parte aqui é boa pra faro. Ah... Mas não com o DPS do outro lado, né? Tirou. Reaper! Tracer down. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Atrás, atrás, atrás. Pega essa Zara. Vou apertar um. Não morre não, cara? Pega essa Zara, pega a Zara. Potei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei. Vamos, caralho. Pega sua Zara aí, seu filho da puta. Pega? Tem Reaper indo pra direita, Reaper indo pra direita. Tomei. Reaper tá no tiro. Ela usou a sombra. O Reaper não ponto comigo, o Reaper não ponto comigo. Tomei. Piranha morreu. Caramba. Mati repaid, velho. Ele exultou. Preciso de cura aqui, preciso de cura aqui, preciso de cura aqui. Ah, mano. Ela tava... Manda uma carta pra mim. Segura, segura quando tá. Matei a Piranha. Esse jogo é uma merda. Ponto. Ponto, 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 ponto. Fica, Uriza, fica, Uriza. Meu Deus do céu, velho. Uriza e Mercy, esse cara não... É. Hyper atrás, Hyper atrás. Horrível. Nossa, ele ia ultar, mano. Eu acho que ele perdeu a última. Atrás de você tem, Red Bull. Boa. Em cima, em cima, ali. Tenta down. Tô? Tem uma coisa aqui. Heaper, 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 Heaper. É, com certeza ele ultou, senão ele tá agora. É. É isso. Vamos, caralho. Ai, sem minha Faramence eu não consigo... Um tiro ali. A cara vai ultar, se ela não tem... Vai, vai boa, burro. Comigo, comigo, comigo. Vai, caralho. A gente favoriza meu Body Block. Vamos. Vai, Weaper, seu otário. Bom, essa aqui foi a última. Eu peguei. Vamos ver que rank eu peguei. Cala a boca. Mais uma de DPS. Não, não, não. Ninja mortal. Vai, filho da puta. Pega a Faramence aí. Calma, não pula não. Deixa eu ver o rank que eu vou pegar. Não dá pra ver o rank que você vai pegar, velho. Dá pra ver depois. Não aparece. Se esse cara aí é prata, velho. Mas é prata, velho. É ruim, cara.